Bom dia, trailerandos! Bom dia, trailerandos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pouquinho de alquimia. É isso aí. Não sei se todo mundo conhece quem é do trailer, né, do campismo, van, motorhome, essas coisas, fominha, sabe? Quando a gente usa privado, banheiro químico, existe um produto, né, que é popularmente conhecido como Aquaken. Aquaken, na verdade, é uma marca, né, é como você falava, usar um band-aid, né, um curativo antissético ou uma gilete, né, que são marcas que denominam, acabam denominando o próprio produto. O Aquaken é um produto químico que dissolve urina e fezes, transforma em alguma coisa inerte para depois ser descartado e que fica lá na caixa negra, onde a gente usa para fazer nossas necessidades fisiológicas. E aí, a gente descobriu uma receita na internet e nós vamos testar. Então, hoje nós vamos fazer a receita e lá para frente a gente diz para vocês se funcionou ou não e como é que é. E vocês aproveitem e contem para a gente se alguém já fez, se alguém tem uma receita. É, se deu certo, deixem nos comentários. Vamos a ela! Bom, o que nós vamos precisar, Diana, presente? Bom, primeira coisa aqui, lisoforme. Isso a gente acha em qualquer supermercado, nós vamos precisar de um litro de lisoforme. É um vidro, né? Você compra. É a embalagem. Ele é, na verdade, um bactericida e tal. Então, por isso. Ele entra na forma. Ele entra na forma. Depois nós vamos precisar de pinho sol, qualquer sabor. É um sefetante que também é bactericida. Certo. Qualquer sabor. Qualquer sabor. Eu nunca bebi. Que nojo. É, ah, meio litro de... É uma embalagem. É, uma embalagem pequena de pinho sol. Que é meio litro. Aqui, meio litro de qualquer lava-louças. Detergente. Também qualquer sabor. Qualquer cor que vocês achem legal. Aí, por último, a gente vai usar aqui um... Sulfato de cobre. É, sulfato de cobre. Você pode comprar isso pela internet. É, também é achado em lojas de produtos para jardinagem. Porque ele é usado para borrifar plantas e tal. Então, não é difícil. Fabrica aquela calda bordalesa. Entra na forma. É fácil. Comprar aí é baratinho. É baratinho. Custa por volta de 30 reais um quilo. E você usa uma colher de sopa só disso aí. Então, se você achar em lojas de jardinagem que vende menos quantidade, basta comprar um pouquinho. Ou, principalmente, é uma colher ou doce. É, você pode ver pela internet, mercado livre. Chegou no dia seguinte. Então, vai acabar sobrando aí. É isso aí. Vamos ao preparo do nosso aquaquem. Bom, vamos ao preparo. Então, a primeira coisa é entender que isso aqui vai fazer um litro, mais meio, mais meio. São dois litros. Então, você tem que ter uma embalagem que caiba dois litros e depois distribuir nas embalagens pequenas quando fica pronto. Bom, a gente falou só dos produtos, na verdade. A gente ainda vai precisar de luvinhas. Proteção. Um local para fazer a mistura. E pega uma garrafinha depois que a gente vai usar para armazenar essas garrafinhas menores. Que elas são estanques super práticas. É isso aí. Então, vamos começar. Bom, na verdade, a elaboração é bastante complexa. Você abre as embalagens e já é tudo bem. Aí, na verdade, a gente pode usar qualquer embalagem para misturar. Mas, vamos ao tanto, parece que ela tem a boca um pouquinho maior. Fica mais fácil, né? Então, vamos começar com o isofórmico. Não dá bala. Difícil, né, pessoal? Esse aqui não tem o cheiro, assim, muito agradável. Acho que é por isso que a gente põe lá. Esse é mais gostosinho. Nós optamos pelo... Pela cor, não pelo chá. É, pela cor azul, porque tradicionalmente o aquaquim é azul. E o sulfato de cobre também deixa um pouquinho azul, né? Você lembra que a gente pagou cada coisa, mais ou menos? Ó, isso aqui, o detergente eu paguei mais ou menos R$1,60. Vai somando aí, gente. Esse daqui é mais carinho. Ele custa na faixa de R$9,10, dependendo do local onde você compra. Vou arredondar para R$12. O pinho sol. O pinho sol, ele custa na faixa de R$6 também. R$6 são R$18. E o sulfato? O sulfato foi R$30,00, mas a gente vai usar uma colher de sopa. Então, acredito que isso aqui deve ter aí... 1.000 colheres de sopa. Vocês que são químicos, físicos, matemáticos, podem dizer para a gente quantas colheres de sopa tem em 1 kg. Mas... E aí dividir pelo número de colheres de sopa. Deve ter o quê? Pelo menos umas 15 colheres de sopa? Com certeza. Então, daria 2 pilas de sulfato. Então, hoje nós são R$20,00, é isso? R$20,00. No total? Por aí. Acho que é meio. Por aí, mentira. Vamos considerar R$20,00 para 2 litros. Eu não sei se economicamente, depois eu vou dar uma pesquisada na internet aí, vou ver o preço para a gente ver. Porque a nossa preocupação não foi assim, ah, vou economizar, vou fazer em casa, vou poder ficar mais barato. Não, foi uma curiosidade, mentira. Eu vi na internet isso, meio curioso. Eu vou falar assim, ah, quero fazer. E aí, foi isso. Vou abrir a embalagem aqui do mercado. Eu nem abri ainda. O próprio. É, tem as instruções aqui. Manter longe do alcance de crianças e animais. Manter a embalagem original e bem fechada. Proibida a venda para menores de 18 anos. É, tem as instruções. É, tem as instruções. É, tem as instruções. É, tem as instruções. Então é isso. Agora? É. Ficou verde. Ficou verde. Ficou verde. Esse sou. Bom, faltou completar, nós esperamos baixar a espuma e aí completamos nossa receita de aqua quente. A gente vai testar na estrada ainda e vamos ver eventualmente, não sei se essa quantidade de sulfato de coado é suficiente pela receita. É, é uma coisa de sopa, foi uma coisa de sopa bem cheia. Foi bem cheia. Tem certeza? Tem. Tem certeza. É, o Sodin, para começo, o cheirinho ficou mais agradável do que aqueles que a gente compra, né? É. Eu comprei um sabor que eu achei interessante, mas ele ficou... Aroma. Mas ele ficou com o perfume mais agradável do que a Joaquim original. É, ele ficou com o cheiro predominante do pinho sol. Então fica a dica aí, se você for fazer, procura o aroma do pinho sol que mais te agrada, porque o que vai predominar é o aroma do pinho sol, que ele é mais forte de todos. Até mais forte até do que o lisoforme, né? É. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham curtido a nossa alquimia da semana. E se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. É isso aí. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Tchau. Tchau.